Ninguém entendeu muita coisa, que a gente tá junto há pouco tempo, acho que no máximo três vezes, e ninguém entendeu nada, muita porveria, assim, sabe, tipo, por exemplo, a família dela, vamos ver se eu tô conhecendo agora vocês, e ninguém tá entendendo o porquê, tanta pressa e tal, mas na verdade eu já conheço a Vivi há um bom tempo, e desde o primeiro dia que eu conheço ela, que eu conheci ela, eu me apaixonei, sabe, eu tava namorando, uns três anos, e tanto eu respeitava o meu namoro, quanto eu respeitava o namoro dela, então foi passando o tempo, eu achei que nem ia acontecer nada, porque, sei lá, namorava, ela namorava, enfim, aí depois acabou que minha relação, eu tive um namoro de seis anos, não deu certo, e terminei, aí por algum acaso a gente, eu e a Vivi, a gente começou a se encontrar um pouco mais, conversar mais, ela acabou terminando o namoro dela também por uns motivos dela, e porque não deu certo, e acabou acontecendo, assim, sabe, eu tô muito feliz, porque eu tô muito feliz, porque eu nunca pensei que eu pudesse, sabe, assim, realizar, realmente é um sonho pra mim estar com ela, porque eu sempre, eu sempre fui louco pra ela, assim, mesmo o primeiro dia que eu vi ela, e, assim, rápido pra vocês, pra mim não é, sabe, eu cuido dela, como eu nunca cuidei de ninguém, eu dou atenção pra ela, como eu nunca cuidei de ninguém, minha família sabe, eu nunca pensei em casar, eu namorei seis anos, e com a Agatha eu nunca pensei em nada, sempre foi muito, eu curti o dia, e com a Vivi eu não consigo, sabe, eu quero ter uma família com ela, eu quero cuidar dela, eu quero tudo que a gente, que for o melhor pra gente, sabe, é isso? Valeu! Só uma coisa, só o que você falou, Eu vou falar, sabe... É! Tá gravado, hein! Tá gravado, hein! Não tá? fraction Tá gravado, hein! Põe onde a B sarc 17 Tá gravado! Amanhã não tem gastos. Amanhã não tem gastos. Amanhã não tem gastos. Bom, agora, a palavra... Fala, 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 fala. Gente, Gente, vocês são meus filhos, né? E eu falo assim, faz desculpa, eu falei, gente, eu morro de vergonha, eu morro de vergonha. Mas enfim, eu ia falar isso que ele falou. Porque a gente se conhece há muito tempo, e sempre tive um carinho muito grande com ele, muito grande. A verdade é assim, a gente sempre teve uma ligação que eu não entendia, sabe? A gente sempre foi muito ligado, e eu não entendia, sabe? Falei assim, gente, como que eu gosto tanto dele, assim? Ele sempre foi muito meu amigo, muito. Ele é uma pessoa que eu contava toda a minha vida. Falei, gente, eu não contava pra ninguém. E aí foi pensando, foi pensando, não era só um homicidio. Eu amava ele, de verdade. E... Ah, é isso. Vai, cinegrafista amador. Não, 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 não.